Feliz sábado, feliz sábado para todos vocês que estão aí participando do programa e também que estão nos prestigiando nesse início de sábado tão gostoso, tão feliz. E aí, você está feliz hoje? Eu estou muito feliz, pois estou me encontrando com você novamente. E principalmente porque estamos começando o sábado. E como não pode faltar a nossa história de hoje, vem falando de uma parábola muito legal que você precisa prestar bastante atenção. É a parábola do moço rico. Jesus contou essa parábola para os discípulos e enfatizando o quanto é importante. Ah, bem, espera aí. Vamos ver a história agora. Vamos lá. Bem, você sabe o que é ser rico, né? Bem, tem muita gente que não sabe, isso é verdade. Mas esse jovem era muito rico e certa vez ele procurou Jesus. Deixa eu arrumar a roupa do jovem rico aqui que está caindo. Não pode, jovem rico, tem que andar bem alinhado, né? O jovem rico tinha muitas e muitas propriedades, muita riqueza. Olha só quanta riqueza que ele tinha. Era muita coisa, não é verdade? E certa vez ele procurou Jesus e falou assim, Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus virou para ele e falou, Você me chamou de bom? Só existe um que é bom. E esse único bom que existe é Deus. Mas senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Você deve guardar os mandamentos. Ah, isso eu já guardo senhor. Eu já guardo os mandamentos. Espera aí, você sabe quais são os mandamentos que eu estou falando? Não matarás, não furtarás. Sabe o que é furtar, gente? Furtar quer dizer roubar. Roubar algo que não é seu. Não adulterarás, honrar o papai e a mamãe e também amar o próximo como a ti mesmo. Senhor, eu já disse, eu já guardo tudo isso. Mas, eu quero herdar a vida eterna. Bem, se você quer ser perfeito e herdar a vida eterna, sabe o que você tem que fazer? Jesus falou para ele, você precisa dar tudo o que você tem para os pobres. Ah, coitadinho dos pobres, não tem nada, não tem nada. Ah, será que o moço rico deu tudo o que tinha para os pobres? Ele estava com Jesus naquele mesmo instante que Jesus falou, doe tudo o que você tem e dê aos pobres. Ele saiu triste, foi embora e levando consigo toda aquela riqueza. E os pobrezinhos ficaram sem nada. Jesus falou assim para os discípulos, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas, por que é tão difícil assim, Senhor? Sabe por quê? Porque Jesus explica direitinho. É mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no céu. Sabe por que isso? Nos apegamos tanto com as coisas deste mundo. E saiba de uma coisa, existe uma coisa muito maior e melhor que é Jesus. Ele é o nosso verdadeiro mestre e o nosso verdadeiro salvador. Ele quer todos pertinho dele lá no céu. Para isso, precisamos deixar aquelas coisinhas, muitas vezes, que nos apegamos de uma tal forma como o jovem rico. Se apegou à herança, às propriedades, ao dinheiro, ao conforto que ele tinha e rejeitou a vida eterna. Não se esqueça, não rejeite o céu. Jesus oferece a todas as pessoas. Então, analise aquilo que você está apegado e dedique a Deus e não para você mesmo. Ame os outros como você ama a você mesmo. Um beijo carinhoso, fique com Deus e fica aqui a nossa história de hoje. Feliz sábado! Ame os outros como você ama.